Oi, oi pessoinhas! Eu sou a Luísa trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E bom, pessoinhas, no vídeo de hoje eu vim trazer um conteúdo muito legal pra vocês, que é 100 ideias de coisas pra você fazer nas férias. São coisas produtivas pra você sair de casa e também coisas pra você ficar mais na sua casa sozinho, tá bom? Dá pra você fazer com amigos, primos, família também. Queria agradecer pelos 98.400 inscritos aqui no canal. E se você ainda não viu o vídeo de 35 desenhos animados pra você assistir durante as férias, vem aqui assistir. Se vocês quiserem me seguir em alguma das minhas redes sociais, todas elas vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E os créditos desse vídeo vão para o canal Aesthetic Girls, porque eu peguei essa ideia de vídeo de lá, me inspirei bastante. Pra colocar as coisas eu não me inspirei, só que na ideia de vídeo eu me inspirei. Então os créditos vai pra eles. Então agora, sem mais enrolação, e vamos ao conteúdo. Eu vou tentar falar um pouquinho rápido pra esse vídeo não ficar tão comprido, tá bom? Enfim. Primeira coisa, fazer uma cabaninha sozinha ou com suas amigas. Dois, experimentar fazer novas receitas fáceis de comidas ou beliscos. Pode ser docinhos também, brigadeiros, enfim. Três, ver o pôr do sol. É muito bom, eu adoro. Quatro, assistir novos filmes. Exemplo, romance, comédia, outra realidade. Outra realidade que eu falo é uma coisa mais... Ah, sereia, sabe? Esse tipo de coisa que você meio que troca de realidade. Fadas, enfim. Cinco, sair para lugares diferentes. Seis, experimentar novas maneiras de tirar fotos. É muito bom isso daqui porque você pode mudar as suas fotos, mudar o seu feed no Instagram se você tem um feed, mudar os destaques, enfim. Sete, fazer exercícios barra academia. Oito, tirar fotos de paisagens. Exemplo, sol, nuvens, árvores, flores, etc. Pode ser de animais também, pode ser do que você quiser. Casas, enfim. Nove, experimentar novos tipos de fazer maquiagem. Dez, fazer guerra de balão de água com suas amigas ou amigos, enfim. Onze, subir em algum lugar alto e aproveitar o dia ou tarde lá. Exemplos, telhados de casas, árvores de etc. Doze, ir para o shopping. Treze, fazer skincare barra cuidados com a pele. Quatorze, fazer uma carta sobre você no início do ano e abrir só no final do ano. Quinze, colocar suas músicas preferidas e cantar em voz alta. Dezesseis, comprar roupas novas barra mudar seu estilo. Se vocês quiserem que eu traga vídeos sobre como descobrir seu estilo ou como ter o seu estilo, comenta aí que eu faço. Dezessete, ter uma rotina para o dia a dia. Dezoito, começar um novo hobby, algo que você goste ou algo novo. Pode ser natação, andar de skate, patinhos, o que você quiser. Dezenove, doar brinquedos antigos que você não usa mais, para você fazer uma limpa no seu quarto. Vinte, rever fotos antigas do seu celular ou álbum fotográfico. Vinte e um, maratonar o canal Rei Adorela, que é o meu canal. Vou estar trazendo mais vídeos sobre cuidados, sobre o que fazer nas séries também, sobre glow up e anotações, tá bom? Vinte e dois, criar um canal no YouTube. É muito bom, tenho certeza que você não vai se arrepender. Vinte e três, fazer novas amizades por aplicativos, etc. Toma cuidado, tá gente? Pelo amor de Deus. Vinte e quatro, sair para tomar um sorvete. Vinte e cinco, experimentar bebidas novas. Vinte e seis, sair para admirar, fotografar paisagens ou coisas. Vinte e sete, anotar suas metas para 2023. Vinte e oito, pare de seguir nas redes sociais pessoas que não adicionam nada em sua vida. Por exemplo, no Instagram, Facebook, YouTube e TikTok. Pessoas que te deixam insegura, tá bom? Então, pare de seguir, dê um flow para você se sentir melhor. Vinte e nove, desfaça amizades tóxicas, falsas e etc. Bloqueia quem você acha que está te fazendo mal. Fique longe, tenta manter distância. Trinta, faça uma mudança no seu quarto. Mesmo que seja só um móvel, já vai fazer uma mudança muito incrível. Trinta e um, compre seu material escolar 2023. Não deixe tudo para a última hora porque vai ficar muito apertado. Se quiserem, eu faço vídeo sobre como comprar seu material escolar 2023. 2023. Organize suas redes sociais. Se quiser, vire low profile. Para quem não sabe, aqui não posta nada, entendeu? Só um storyzinho ou outro. Mas a maioria aqui não posta nada. E é muito bom também para as pessoas não terem inveja do que você está fazendo. Trinta e três, remova seguidores que não te fazem bem. Deixe só pessoas que são importantes para a sua vida. Por exemplo, se tem alguma pessoa da sua família que não te faz bem, você vai lá e tira. Se tem algum amigo que não te faz bem, alguma pessoa que você acha tóxica, vai lá e remove. Deixe só as pessoas que te fazem bem. Até porque é o seu Instagram, o seu perfil. Trinta e quatro, faça diferentes personalizações em seu celular. Já fiz vários vídeos sobre isso aqui no canal, então vocês podem ver e tentar fazer. Trinta e cinco, evite brigas, caos e discussões. Mantenha harmonia em seu ambiente. Para você não ficar se sentindo mal. Trinta e seis, mude seu cabelo. Corte, pinte, etc. Ou faça só um cortezinho simples, ou uma chapinha, ou faça tipo, finalize ele, enfim. Depende do tipo do seu cabelo. Se quiserem, eu faço vídeo sobre isso também. Tudo que tiver aqui, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado explicando como fazer, é só comentar que eu trago para vocês. Trinta e sete, cole pôsteres, adesivos, folhas falsas, porque folhas de verdade vai cair muito. Led na parede do seu quarto. Pode ser também trechos de músicas, adesivinhos, tudo que você gosta. Pode ser também coisas sobre K-pop. Depende do que você gosta. Trinta e oito, obtenha incensos, difusores de ambientes e etc. Trinta e nove, comece uma coleção. Eu tenho uma coleção de Monster e é muito legal, né? Fica super bonitinha. Você pode simplesmente expor sua coleção ou deixar guardada. A minha eu gosto de expor. Quarenta, faça um Spay Day, não sei como que fala, para você. Um dia de spa, cuidados, banho, etc. Um dia só para você relaxar, tá bom? Só seu, um dia só seu. Quarenta e um, passe uma tarde no YouTube. Canais que recomendo. Redorela, MrBeast, Morgana Santana, Aesthetic Girls. Eu vou mostrar para vocês algo. Esse canal aqui que é o meu canal, tem vários vídeos para vocês assistirem. Tem vídeos de comédia também nos shorts. Aqui, para vocês assistirem. O segundo canal é o canal do MrBeast, o Timmy, que é um dos youtubers mais famosos do mundo. Eu não sei se ele é o mais famoso do mundo, mas eu gosto muito do canal dele. Eu super recomendo para vocês passarem a tarde assistindo. E o canal principal dele, ele está colocando os vídeos tudo em português. Então é muito bom para vocês assistirem, eu super recomendo. O canal Aesthetic Girls, que tem tudo para vocês fazerem. Para vocês seguirem as dicas também. E o canal da Morgana Santana, que eu acompanho ela já faz muito tempo. Não estou assistindo tantos vídeos aqui do YouTube, porque eu acompanho mais o Instagram, TikTok, tá bom? Porque esses vídeos aqui são mais compridos. Então, tudo que acontece aqui, eu já vejo pelo Instagram. Mas passem o tempo aqui, porque é muito bom. 42. Assista desenhos animados da infância. 43. Faça uma gavetinha somente sua, só com doces, barra besteirinhas. Pode ser salgadinhos, todinho, enfim, e acute. 44. Experimente novas edições de fotos, novos apps. 45. Não coa atrás de pessoas. Quem vai, vai. Quem fica, fica. 46. Não fique muito tempo no celular. Coloque um alarme. Quando ele tocar, significa que está na hora de parar de mexer. 47. Edite vídeos de música, faça esse speed song, que é muito legal. Você pode fazer de músicas em inglês, português, funk, k-pop, tudo que você quiser. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas se quiserem, eu faço de novo. 42. Acenda um incenso e ouça suas músicas favoritas. 49. Experimente novos estilos musicais. 50. Beba sabores diferentes de milkshake. Bom, pessoinhas, essas foram as 50 ideias. Deixe seu like e comenta pra trazer a parte 2 com mais 50 ideias. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês façam também. Comenta aí quando voltam as suas aulas, tá bom? E comenta quais coisas você vai fazer e se você gostou e se você vai fazer, tá bom? Eu espero muito que tenham gostado. Eu amo muito vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.